Você é um vagabundo O vagabundo é tu, vai trabalhar, vai dar uma opção de tempo que você não me processe hoje. O policial procurou. O policial procurou. O policial procurou. O policial procurou. O ex-policial, 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 vagabundo. Fala aí, tá repetindo. Muda esse disco, muda esse disco, virador de segunda. Virador vagabundo. Coloca esse discurso, virador vagabundo. Vai, vai. Coloca o discurso, virador vagabundo. Vai, vai.